Gente, por favor, tá? Você que quer crescer no YouTube, que quer ganhar dinheiro no YouTube, precisa entender isso daqui de uma vez por todas. Muitos desses canais que ensinam sobre como crescer no YouTube, eles estão tão cegos pra ganhar visualizações, pra ganhar dinheiro, que eles inventam coisas sobre o algoritmo, complicam, ficam inventando informações. E isso acaba atrapalhando você que tá começando. É toda semana inventando alguma coisa nova. Sempre tem uma coisa nova que são coisas que não são verdade, o destaque realmente não faz o menor sentido. E é por isso que tem tanta gente sem entender o que realmente deve fazer pra crescer no YouTube. Então, nesse vídeo daqui, eu vou falar o que realmente importa e como você faz pra ter resultados de verdade, consistentes, sem conversinha fiada. Opa, aqui é o Joba. E nesse vídeo daqui, eu vou mostrar por que você deve parar de perder tempo com esse negócio de bater os requisitos da monetização, o número de inscritos do seu canal, né? Não foca nisso, isso aqui não faz o menor sentido. E o pior de todos, né? Os jeitinhos de burlar o algoritmo do YouTube. Se alguém tá te passando algum jeitinho, alguma seita, alguma coisinha que você tem que fazer ali, pode ter certeza que isso não funciona, tá? Então, pra você entender de uma vez por todas, olha só como isso daqui é simples, tá? Como funciona o algoritmo do YouTube. O objetivo do algoritmo é mostrar o vídeo certo pra pessoa certa. É só isso! Ele quer mostrar o vídeo certo pra pessoa certa. E como que ele faz isso? Com base nos interesses da pessoa, ele vai escolher quais vídeos tem mais chances de agradar a essa pessoa, sendo que ele não vai recomendar qualquer vídeo. Ele vai recomendar os vídeos que ele identifica como bons. E aí vazou aqui, ó, o meu roteiro. Mostrar a imagem. A imagem em questão é essa daqui, tá? Olha só, visualmente como funciona o algoritmo do YouTube. Tem aqui as pessoas, tá? E com base no histórico da pessoa e em quem é essa pessoa, o YouTube vai fazer o quê? Aqui tem um monte de gente postando milhões de vídeos ali no YouTube o tempo todo. O que é que ele vai fazer? Ele vai começar a ver quais são os vídeos que tem o potencial de agradar esse usuário daqui, tá? Desses vídeos que tem o potencial de agradar o usuário, ele vai fazer um ranking, porque o YouTube sabe se um vídeo é bom ou não. Ele dá uma nota, tá, pra o vídeo. E ele dá essa nota com base na inteligência artificial. O próprio algoritmo, ele consegue entender se um vídeo é bom ou não. E depois que ele dá essa nota daqui, baseado em quem é a pessoa, ele vai escolher alguns vídeos pra mostrar pra essa pessoa. O que vai acontecer quando ele mostrar esses vídeos daqui? Se a taxa de cliques desse vídeo estiver boa, ou seja, se a galera estiver clicando pra caramba nele, ele vai entender que, opa, esse aqui é um vídeo potencial. E aí se as pessoas estiverem assistindo esse vídeo pra caramba, ele vai ver, não, esse vídeo aqui é muito bom. As pessoas estão assistindo, se inscrevem no canal, ficam dentro da plataforma, assistem vários vídeos do canal. Esses são só alguns dos exemplos das coisas que o algoritmo observa. E note que eu não falei comentário, note que eu não falei like, né? Beleza, né? A galera fala aí o negócio do like. Fica enchendo o saco todo o vídeo, enchendo o saco do povo, pro povo dar like, querendo arrumar comentário de forma artificial. Se você notar, você vai ver que raramente eu peço like aqui no canal. Eu não fico enchendo o saco do meu público pra pedir like, porque é chato, vai deixar o vídeo chato. Tem um momento certo ali pra você pedir o like? Tem uma forma certa de fazer isso? Não é pra perder ali tempo no começo do seu vídeo pedindo like pro povo, tá? Então, primeira informação muito importante. O algoritmo não se importa com você e nem com quantos inscritos você tem. Ele se importa com bons vídeos que vão agradar seus usuários. Então, por exemplo, o Whindersson Nunes tem aqui, ó, 44 milhões de inscritos, né? Aí a galera vai falar assim, não, tudo que ele toca vira ouro, todo mundo assiste todos os vídeos dele, ele viraliza tudo. Olha só, se você tem um monte de inscritos, eu ia falar um milhão de inscritos, né? Se você tem um monte de inscritos e você posta um vídeo sobre um tema que as pessoas não têm interesse, olha o que vai acontecer, 53 mil visualizações. Pra o Whindersson Nunes isso é muito pouco, né? Então, entenda isso de uma vez por todas. Você tem que colocar bons vídeos, tem que colocar bons vídeos. Pensa comigo aqui, tá? Imagina que você vai criar um restaurante. Aí você passa ali um tempão planejando, né? Eu vou colocar um outdoor nessa parte aqui da cidade, mas eu sou um cara moderno, vou contratar uma agência aqui de tráfego pago pra anunciar. Aí fica focando ali em como divulgar o restaurante e tudo mais. Aí vai uma galera, chega uma galera lá no seu restaurante até. Eles começam a comer comida ruim da peste, os gações tudo mal preparado, a comida demora. O que é que vai acontecer? Essas pessoas não vão voltar no seu restaurante, né? É a mesma coisa que eu vejo os iniciantes fazendo. Eles focam em divulgar o conteúdo. E você não precisa divulgar, tá? O próprio algoritmo vai fazer esse trabalho pra você. Não fica divulgando pros seus amigos, não. Pelo amor de Deus. Aí foca nisso. Foca em dar jeitinho. Ao invés de focar em fazer uma boa comida, que no caso seria fazer um bom vídeo. Olha como é simples, pelo amor de Deus. Aí você que é uma pessoa esperta vai pensar assim. Beleza, eu tenho que fazer bons vídeos. Mas o que é um bom vídeo? Um bom vídeo é o que eu chamo carinhosamente de cu. Mas antes de falar sobre o cu, eu quero falar uma coisa aqui. Uma coisa meio polêmica que aconteceu aqui no canal, né? Estão reclamando de uma suposta falta de objetividade aqui nos conteúdos. Muito provavelmente por causa do tamanho dos vídeos. E eu poderia xingar. Eu poderia criticar. Eu poderia ocultar o usuário que comentou isso, né? Mas eu nasci pra dar aula. Então, eu não nasci pra dar aula não. Então, eu quero aproveitar pra ensinar alguma coisa aqui, que é o seguinte, ó. Qual que é o tamanho ideal de um vídeo? O tamanho do vídeo é proporcional à quantidade de informações que você precisa passar pra resolver o problema. Então, no caso aqui do canal, eu tô... É um canal educativo. Eu tô ensinando aqui sobre YouTube. E o tamanho do meu vídeo vai ser diretamente proporcional à quantidade de informações que tem dentro do vídeo. Então, por exemplo, se tiver um vídeo aqui sobre as primeiras impressões do iPhone, ele vai ter um tamanho, tá? Nesse caso aqui tem 13 minutos. Mas aí, se ele for fazer um review do iPhone, Você concorda comigo que vai ter bem mais informação no review? Ele vai ter que abordar vários tópicos diferentes e tudo mais. E aí, vai ter mais conteúdo ali dentro. E, consequentemente, o vídeo vai ficar maior. Mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, tem o OBS, que é o programa que eu uso aqui pra fazer live e uso pra gravar os meus vídeos. Tô usando ele nesse exato momento. Suponha que eu tenha um problema na webcam do OBS. Aí, eu vou colocar lá. Problema na webcam. Olha só. Ele até já jogou aqui uns shorts, né? Na minha cara. Porque é um resultado rápido de se resolver. Se você olhar aqui, ó. O vídeo tem 1 minuto e 50, 2 minutos e 42. Sendo que, se eu quiser aprender como configurar o OBS, Os vídeos já serão maiores, né? Tem vídeo aqui de 6 minutos, de 25 minutos. Esse aqui do Matsumoto sobre como gravar a tela. De 6 e poucos minutos. Então, o meu vídeo é grande, não é porque eu tô enrolando. É porque eu tô passando informação aqui, cara. Eu estudo pra caramba sobre isso. Eu me esforço pra caramba pra criar um bom conteúdo aqui. Pra que você não caia em pegadinhas. Pra que você não acredite em qualquer besteira que fale por aí. Então, se você quiser estudar YouTube com uma pessoa séria, assista aqui o canal. Caso você queira ver um conteúdo rápido ali, raso, pode ver outros canais. Não tem problema nenhum, tá? Agora aqui é mais importante ainda. Outro comentário. Ai, tá falando sempre a mesma coisa. Meu amigo, eu faço a mesma coisa desde 2016. Esse daqui que é o segredo. O segredo é o que você faz todo dia. É o que você faz com consistência. Eu já falei aqui no canal. Tem um tempo que eu não falo isso. Qual o segredo pra dar certo no YouTube? Ou pra dar certo em qualquer coisa. É você descobrir um método. Uma forma de você fazer YouTube ali que vai dar certo. Que funciona. Que comprovadamente funciona. Sem achismos. Sem conversinha. Ai, você traçar um plano profissional. O que é um plano profissional? Um plano você sabe o que é, né? Eu tenho que fazer isso. Depois eu tenho que fazer aquilo. Depois eu tenho que fazer aquilo ali. E o que é um plano profissional? É um plano que você segue todo dia. Faça chuva. Faça sol. Não importa o que aconteça. Você vai fazer o vídeo. Você vai estudar. Você vai entender o que aconteceu ali. No seu vídeo. Por que que tá dando errado? Por que que tá dando certo? E aí, depois que você fizer isso daqui. Você vai fazer melhoria constante. Ou seja, cada vídeo é melhor que o próximo vídeo. Não é pra ficar que nem eu vejo as pessoas por aí. E as pessoas... Eu acho que as pessoas são malucas. Eu acho que elas são malucas. Eu tô enlouquecendo. De tanta gente maluca que tem. Porque o cara posta o vídeo. O vídeo não dá certo. Aí ele faz a mesma coisa. E aí não dá certo. E depois ele faz a mesma coisa. E não dá certo. Essas pessoas vão me enlouquecer. Uma aguinha pra me acalmar. Então, a minha função aqui não é só ficar passando diquinha de YouTube. A minha função é passar o que funciona. É ter consistência nesse trabalho daqui. Pra que eu seja uma pessoa que está acompanhando você na sua jornada. Então, quando você tiver sem vontade de gravar vídeo. Você vai entrar no YouTube. E o YouTube vai mostrar lá na sua cara. Logo na aba de inscrição. Na página inicial. Novo vídeo do Joba. Aí você vai assistir o vídeo do Joba. E vai ter lá um monte de dica. Um monte de sacada. Eu tô aqui pra inspirar. Pra acompanhar. Pra passar informação. E eu não vou inventar coisa. Eu vou falar o que funciona. Eu sempre vou falar o que funciona. E eu garanto pra você. Se você maratonar aqui o canal. Cara, eu garanto. Eu garanto. Eu garanto. Eu garanto. É melhor que muito curso pago por aí. Eu garanto pra você. E eu sou um cara que já comprei vários cursos de YouTube. Inclusive curso em dólar. Paguei mil dólares num curso. Era uma merda aquele curso. Não, não era uma merda não. Mas o meu é melhor. Inclusive esse é um excelente momento. Pra falar que no dia 14 de outubro. 14 de outubro. Eu vou lançar um novo curso de YouTube. Tá? Um curso bem completão. Mas é um curso avançado. Se você for muito iniciante. Nem precisa ir ver não. Que ele é mais avançado. Tá? Anota aí. Dia 14 de outubro. Eu vou deixar o link aqui da live. Onde eu vou anunciar isso. O link tá aqui na descrição. Mas vamos lá. Desculpa aí. Eu me exaltei. O que é um bom vídeo? É o vídeo cu, né? Que significa um vídeo chamativo. Ou seja. O vídeo tem que ser sobre um tema que interessa as pessoas. Tem que ter uma boa thumbnail. Tem que ter um bom título. E tudo isso daqui leva tempo. Dá trabalho. Só a título de curiosidade. Pra fazer a thumbnail deste vídeo daqui. E o título deste vídeo daqui. Eu demorei. E o roteiro também, né? Roteiro, thumbnail e título. Eu demorei 4 horas. Pô, Diogo, você tá mentindo. Como é que você tá falando que demorou isso? Se o vídeo nem tá pronto ainda. Você ainda tá gravando. Porque eu faço a thumbnail antes de gravar o vídeo. Olha aqui, ó. As thumbnails que eu vou usar. Provavelmente vão ser uma dessas daqui. E se o meu canal não levar uma bronca do YouTube com essa thumbnail daqui. Eu tô com um pouco de medo de usar. Eu acho que eu vou usar. Me diga aí se eu arreguei ou se eu usei, né? Eu não sei se eu vou usar. Mas tá vendo que elas já estão prontas aqui. Eu vou usar. Eu vou fazer o teste AB. Porque tem que fazer o teste AB. Que é a ferramenta do próprio YouTube. Que testa qual que é a melhor thumbnail pro seu vídeo, tá? E olha só. Tudo começa no clique. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Começa num clique. E é isso daqui que vai fazer a pessoa clicar. Por isso que eu invisto tanto tempo fazendo isso daqui. Pô, Diogo, mas você só faz isso. Aí você tem muito tempo. Se tu assistir duas séries a menos do que tu assiste durante a semana, sim. Já dá pra fazer isso daqui. Aí pega ali mais meia horinha por dia. Pra fazer roteiro. E grava no final de semana. Já consegue fazer um vídeo por semana. Ai, Diogo, um vídeo por semana é pouco. Eu faço um vídeo por semana. Olha aqui, ó. Os últimos 28 dias. Tiveram três vídeos. É porque eu tava lá no Fire da Hotmart e não consegui postar vídeo, né? E o canal tá indo muito bem. Pra um canal de nicho, tá indo bem pra caramba. Eu não tenho que reclamar. Então bota na cabecinha, tá? O vídeo tem que ser chamativo. Na live do dia 14 eu vou falar mais sobre isso. O U é de útil. A pessoa tem que entrar no seu vídeo. E sair do seu vídeo melhor do que ela entrou. Diogo, o meu conteúdo não é de educação. Essa dica não serve pra mim. Serve sim, porque mesmo que seja comédia ou qualquer outra coisa, a pessoa vai entrar ali e ela tem que sair mais feliz. Tem que sair empolgada porque conheceu um youtuber novo. Alguém que parece com ela, que ela quer seguir. E como que você faz pra criar conteúdo útil? Meu amiguinho, minha amiguinha, tem que sentar a bundinha na cadeira e estudar pra caramba. Não existe nenhum youtuber que não é bom no que faz. Olha como é simples. É muito simples isso. Todo youtuber que tem canal grande, que vive disso, ele é muito bom no que ele faz. Djoba, você tá se elogiando. O que é isso, cara? Tô não. É sério, eu tô falando sério. Aí como é que tu quer começar a aprender um negocinho do nada, copiar os vídeos dos outros, fazer o vídeo e quer que o seu vídeo dê certo? Você tem que estudar. Tem que mergulhar de cabeça. Não precisa ser o melhor do mundo. Não precisa ser um expert. Mas você tem que conhecer ali o assunto. Tem que estar aprendendo. Nem que você documente a sua jornada enquanto você tá aprendendo isso. E faça vídeo sobre as coisas que você tá aprendendo. Mas não existe. Pode confirmir nessa daqui. Não existe a menor possibilidade do seu canal dar certo se você não criar bons conteúdos. É muito óbvio isso, cara. E as pessoas não focam nisso daqui. Focam nas diquinhas. Focam nos jeitinhos. E aí, por último, o L é de legal de assistir. Seu vídeo não pode ser monótono. Seu vídeo não pode ser chato. Ele tem que ter ali um começo, meio e fim. Você tem que pensar bem no roteiro aqui, no que você vai fazer. Tem que pensar bem em como que você vai quebrar o padrão. Por exemplo, essa dica aqui é muito boa, tá? O que eu faço pra deixar o meu vídeo mais dinâmico? Beleza, eu pago alguém pra editar alguns vídeos eu mesmo que edito, tá? Sendo que o que eu faço? Tá vendo? Eu tô aqui, né? Tô aparecendo aqui. Quando eu venho pra essa tela daqui, ó. Não foi a editora que botou nessa tela daqui. Fui eu que vim aqui no OBS e botei nessa tela daqui. Aí depois isso facilita pra caramba o processo de edição. E ainda deixa o seu vídeo mais dinâmico. Então, eu venho pra essa tela. Eu volto pra cá. E aí, quando eu vou falando, a Thaís vem dando um zoomzinho assim, ó. Bem devagarzinho. Depois volta pra outra tela. Depois, pra dar um exemplo, eu abro essa outra tela aqui também no OBS. Aí mostro. Aí dou zoom aqui no meu computador pra deixar mais assim em foco o que eu quero mostrar. E é claro que com o tempo, com a prática, com você entrando no seu vídeo aqui, nos analytics, vindo aqui, ó, no gráfico de retenção. Aí você vê aqui, ó. Caramba, teve uma queda aqui. Opa, o que foi que aconteceu? Aí você clica aqui em cima e você assiste e você percebe. Caramba, eu falei tal coisa. E quando eu falei essa coisa, as pessoas foram embora. Ou então, ó. Aqui assim no final, é bem comum ter uma queda mais acentuada. A minha tá até de boa, tá? Normalmente é bem mais acentuada. E aí, o que você vai fazer? Você bota o mouse aqui em cima e aí ele já vem pra cá, pra parte do vídeo, ó. Aí você dá o play e você vê o que foi que eu falei no final que fez as pessoas saírem do meu vídeo tão rápido assim. Eu ainda tava falando algumas coisas ali. Qual foi a palavra que eu usei, a frase que eu usei, que passou na cabeça da pessoa a ideia de que ela já podia ir embora do meu vídeo. E aí, se você olhar essas coisas e fizer essas coisas todas as semanas ou todos os dias, né? Não necessariamente postar vídeo todo dia. Não é isso que eu tô falando não, tá? Pelo amor de Deus, mas se você fizer isso com consistência por muito tempo, é absurdo o que você vai conseguir fazer. A quantidade de coisas que você vai aprender. Eu sei que é muita coisa. É muita informação. Eu sei. Sendo que a nossa mente é maravilhosa. Nossa mente é perfeita. E quando a gente repete muito uma coisa, ela grava isso na nossa cabeça. E é assim que a gente vai ficando inteligente. Vai consumindo um monte de conteúdo. Vai aprendendo um monte de coisa. Vai fazendo um monte de coisa. Vai ficando mais inteligente. E aí, vai ficar fácil. Vai ficar fácil. Eu não penso no algoritmo. Eu não penso mais. Eu tenho o meu modelinho de roteiro, né? Esse documento aqui, ó. Vou até botar nessa tela aqui pra você ver melhor. Esse documento aqui, ó. É o meu roteiro, tá vendo? Aqui é o meu roteiro. Eu tenho o modelinho dele. Eu passo isso no curso também. Sendo que eu nem preciso mais pensar nisso. Por quê? Eu já fiz tanto isso daqui, cara. Eu já fiz muito isso daqui. Só de vídeos públicos aqui no canal são 616, né? Tiveram vários que eu tirei do ar e tal. Então, já tá aqui, ó. Na veia. E a única forma de fazer isso é repetindo. É fazendo a mesma coisa sempre. E aí, o seu concorrente preguiçozinho vai reclamar do quê? Ah, e você tá fazendo a mesma coisa. Ah, meu amigo. Você é maluco, é? Pelo amor de Deus. E aí, o que é que a galera faz? Fica focando na monetização. Fica focando em ganhar inscrito. Se você focar em monetização e ganhar inscritos, como é que você vai criar um canal bom? Como é que você vai criar um vídeo bom? Você tem que focar nisso daqui, cara. É muito simples. É muito simples. É só isso daqui. Esquece todo o resto. Se você fizer isso daqui direito, você vai monetizar o seu canal. Você vai ganhar inscritos. Você vai ganhar fãs. As pessoas vão gostar de você. Vão te reconhecer na rua. Mas se você focar na monetização, você vai focar na frustração. Uma frase clássica aqui do canal. Foque em criar bons vídeos. Mas, Jô, pelo amor de Deus. Estou entendendo. Estou gostando. Muito obrigado. Mas quantos vídeos que eu tenho que postar? Pelo amor de Deus. Me ensina quantos vídeos que eu tenho que postar. Antigamente, eu falava que era isso daqui. O máximo que você conseguir, sem perder a qualidade do conteúdo, e sem enlouquecer. Sendo que agora eu atualizei essa frase. É o máximo que você conseguir, sem perder a qualidade, sem enlouquecer, e sem criar conteúdos inúteis. Essa galera que fala para você criar vídeo todo dia, ou para você postar muito, elas não gostam de você. Não é possível que essa galera goste de você. Porque, primeiro, você vai enlouquecer, você vai ter uma espécie de burnout, não vai conseguir mais fazer vídeo, e vai desistir, porque você não está focando no que realmente importa, que é tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo. E, segundo, que você vai postar um monte de vídeo ruim. Um monte de vídeo ruim. Estou começando agora, não sei como faz ele, vou postar todo dia. Vai ser vídeo ruim todo dia. Por quê? Você vai ficar nessa pressão ali, de gravar vídeo, de produzir conteúdo, e não vai focar no que realmente importa, que é a melhoria constante. Entender o que está acontecendo. Aprender com o vídeo que você postou, para fazer um vídeo melhor depois. Eu garanto para você, tá? Se você postar 10 vídeos, 10 videozinhos, um por semana, umzinho por semana, aí você vai lá, vai ter um trabalhão para fazer, vai ser muito difícil. Se você não sabe ainda fazer, talvez você demore um mês para fazer um vídeo. Ok, exagerei um pouco. Mas, você vai demorar ali, uma semaninha para fazer um vídeo lixo. Vai ficar muito ruim o seu vídeo. Mas, ele é muito importante. Você tem que fazer o seu primeiro vídeo. E, se você pegar esse vídeo, e você dá uma estudadinha nele. Estuda esse vídeo. Vê ali, onde é que você acertou. Assiste o seu próprio vídeo. Se você assistir, você consome o YouTube. Se você não consome, e quer ser YouTuber, você é mais maluco do que eu. Pelo amor de Deus. Então, se você consome o YouTube, quando você assistir o seu próprio vídeo, depois de uma semaninha que você postou, você mesmo vai identificar, nossa, que merda isso aqui que eu fiz. Não, por que eu fiz isso daqui? Não, isso daqui deveria ter sido diferente. Ah, eu posso melhorar se eu fizer assim. Ah, se eu fizer o corte assim. E aí, você faz isso uma semana. Duas semanas. Três semanas. Na décima semana, se você comparar o seu primeiro vídeo com o seu décimo vídeo, você vai ficar chocado na diferença. Vai parecer que você evoluiu dez anos em dez semanas. Mas, se você focar nessa conversinha de postar muito ou postar todo dia, principalmente no começo, você vai acabar postando um monte de vídeo que ninguém tem interesse, um monte de vídeo inútil e o seu canal não vai dar certo, cara. Então, para de focar nesse negócio de monetização e tudo mais, de sei lá o que. E foca em criar um bom conteúdo. Foca em estudar sobre o seu assunto. Foca em melhorar o seu próximo vídeo. É isso que interessa, galera. É isso que importa. A partir de agora, quando você vê um vídeo no YouTube, lembre que por trás desse vídeo que deu certo, teve muito trabalho, tá? Não acha que é fácil. Não é. Mas é 100% possível de fazer. E se você está começando agora e quiser me ajudar, eu tenho um curso cheio de conteúdo muito bom. Muito bom mesmo esse curso. As informações estão no link que eu vou deixar aqui na descrição. Sendo que, para ajudar quem está começando, eu cobro só R$35,90 nele. Só isso. R$35,90. Se você quiser essa ajuda, se você achar que está no momento de dar esse passo, o link está aqui no primeiro link da descrição. E aí, para te ajudar nessa jornada, vá assistir esse vídeo daqui, onde eu mostro justamente como que dá para viver no YouTube com canais pequenos, tá? É 100% possível. Vai lá assistir.